É do doutor Xistos? Eu nunca tinha visto um cavalo por aqui antes, obrigado. Eu espero que o senhor não volte a ver que esse jardim não foi feito para servir de pasto para cavalo, não. Esse cavalo é do doutor Álvaro. Tomara que ele leve logo esse bicho embora antes que ele almoce toda a minha grama. Então é melhor o senhor apressar a partida dele, porque vai que esse cavalo resolve atacar uma das suas plantas raras como sobremesa. Se esse bicho encostar em uma das minhas plantas, eu vou chamar o dono dele às falas. Para só faltar. Essas plantas são uma coisa mais preciosa. Calma, Catulo, o seu bicho só quis brincar com o senhor. É claro que esse cavalo deve estar muito bem preso, é do doutor Álvaro. Não vai comer o seu jardim. E, aliás, vai ser difícil apressar o doutor Álvaro, porque estão os três no escritório conversando com o doutor Xistos, porque ele está dando presente de noivos para eles. Entendeu? O patrão parece que gosta muito da dona Madalena, não é? E quem não gosta? Ah, aliás, nós estamos aqui conversando, estou pensando em fazer uma vaquinha para comprar um presentinho melhor para ela. Será que o senhor poderia entrar? Seria uma boa ideia, não seria? Maravilhosa. Pode contar comigo. É só me dizer quanto é que é a vaquinha que eu contribuo, sim. Olha, eu estou vendo que apesar de o senhor conhecer pouco a dona Madalena, já está simpatizando com ela. Eu quero que a dona Madalena seja muito feliz no casamento. De coração. Bom, se vocês me dão licença, eu vou dar uma descansadinha antes de levar o patrão de volta para a fábrica depois do almoço. Com licença. Se vocês me dão licença. Como não? É distinto esse, seu Borges, não é? Impressionante e tão diferente do primo do Valdir, aquele música morta. Até que, enfim, o Dr. X conseguiu arranjar um motorista de classe à altura dele. Bom, agora podemos conversar com calma. Tu vai me desculpar, Danilão, mas não estou entendendo o patavina. O que um cara como você está fazendo um quartinho como esse? Não tem nada que entender, rapaz. Quanto é que você quer, Horácio? Eu estou disposto a pagar um bom preço pelo seu silêncio. É só me dizer quanto. Diz, Horácio. Quanto é que você quer? Quanto é que você quer para não falar nada sobre mim com ninguém? Vixe, peraí, o que está pegando? Eu não estou entendendo. Peraí, peraí, peraí. Você é hospedado no quartinho do motorista. E uma foto da Madalena na tua mesa. no teu gabinete, em Sapa. Aí tem coisa, Danilão, aí tem coisa. E você que é meu amigo vai me contar esse babado, hein? Graças, não... E daí? Não precisa mais! O insight! Caiu o insight! Bateu a ficha! Sente só! Se a foto de uma empregada ocupa o lugar de honra na mesa do gabinete do presidente do império, é porque tem truta. Danilão! Danilão de Deus! Você infiltrou a Madalena aqui em Nova Esperança. E só pode ser por um motivo. Hã? A água mineral do velho Pepe! Escuta aqui, Horácio. Você é um... Você é um gênio! Você é simplesmente um gênio! Ainda fez com que a Madalena ficasse noiva do babacão do Álvaro. Tudo por conta do quê? Interesse no grande negócio da água. Danilão, desculpa, você é meu ídolo. Você é demais. Você é um craque! Horácio, nem mais uma palavra. É pegar ou largar? Nem mais uma palavra. Nem pra Dona Madalena. Dona Madalena, claro, perfeito, perfeito. Danilão, você não me conhece, hein? Mas pode contar com a minha lealdade. Ok pra você? Só que tem um probleminha aí. Eu também vou querer uma boquinha nesse negócio, né? Depois conversaremos sobre isso. Agora eu conto com o seu sigilo, a sua descrição. Boca de siri, túmulo total. Ainda mais que... Vamos ser sorte, né, companheiro? Olha, Danilão, você não vai acreditar. Mas desde que eu te vi em sampa, eu senti, cara, que a gente ia se dar bem. Com certeza, Horácio. Com certeza.